Olha só pessoal, que oportunidade eu vou trazer pra vocês aqui Moda Centro Santa Cruz, setor verde Vestido aqui na promoção, só este modelo aqui 25 reais, pegou? Olha só Promoçãozinha, só este modelo, 25 reais Ligou, pediu, comprou Pessoal, são poucas unidades, se eu fosse vocês eu ligava nas pressas Assim que tu viu, esse vídeo gira aí na rede social Então não perde tempo não, se liga no tempo de postagem que vocês vão ter a ideia E os demais aqui pessoal, não parecia um ótimo mais Degui Fashion, contato, telefone 81 Pernambuco, 9 na frente, 9199-2230 pessoal Olha só, chegando aí a época do nosso São João, se aproximando Então é a hora das compras, então foca aqui Olha esse vestido, atacado pessoal, apenas 28 reais No varejo a gente está entregando a 30 aqui Num preço ótimo demais, um vestido mais lindo do que o outro Como vocês estão observando, o mais lindo O que que é o outro? Eu simplesmente um espetáculo, além de ter esses vestidos lindos, maravilhosos aqui Temos também esses shortinhos aqui, ó Eu simplesmente um show aparte Vocês não perdem, estou a esperar Muito bonito Eu simplesmente um show aparte aqui Muito legal mesmo Pessoal, lembrando, só este modelo, 25 reais Aproveita que são poucas unidades Liga pra gente Olha só pessoal, Degui Fashion é o nosso contato Olha só aqui Telefone 81 Pernambuco, 9 na frente, 9199-2230 Pessoal, vai lá no estragão da turma Segue a turma lá que vocês vão se dar bem demais, tá bom? Acredito pessoal, quais cursões transportadoras Sejam a partir de 10 peças Então fica bem à vontade Lembrando pessoal, é Moda 100 Santa Cruz Se eu estou vendo aí, o box aqui é 81 Então não perde tempo Você está agradando? É, gostado da minha joia? É, porque eu fiquei com isso Pessoal, lembrando, ao comprar o que vídeo estiver através desse contato Para a gente dar o carinho no seu vencedor Leva esse link para quem está começando Vou botar celular, tirar seu dinheiro E é claro, ligar para a gente sempre Como eu sempre falo, a gente é outro pai desse complexo, tá bom? Então é isso, valeu Olha só que show